Você tem dor? O doutor da dor responde. Oferecimento, doutor Gabriel Longuini. Bom, doutor Gabriel Longuini já tá com a gente, doutor Gabriel sempre diz que sentir dor nunca é normal. Doutor, responde pra gente um pouco mais, vamos falar sobre essa dor, gente? Eu não sei se já levantar, já levantei de forma correta pra contribuir aí pra essa dor, dor facetária lombar. Bom dia, doutor. Bom dia, é um prazer estar com vocês novamente e falar um pouquinho sobre dor lombar, né, o Norato? Muita gente tem esse problema, né, doutor? Quantas pessoas não sentem uma dorzinha, uma fisgadinha nas costas? Esse é o nome científico que o senhor trouxe pra gente aqui? É o nome que é utilizado no meio médico, né, chama dor facetária lombar. Ela representa 30% dos casos de dor nas costas na região lombar. Quando a gente fala em dor lombar, nós estamos falando na região mais baixa, que vai da coluna torácica até a região sacrocoxígena, que é uma região mais da parte inferior da coluna. A coluna lombar, ela tem uma articulação que envolve várias estruturas ligamentares, ósseas e músculos. O que acontece muitas vezes é que as pessoas acham, ah, eu tô com dor nas costas, eu tenho hérnia de disco. E não é bem assim que funciona. A dor facetária acontece quando existe o contato de um osso com outro osso. E esse osso produz uma inflamação local. Essa inflamação local, como nós podemos ver aqui no vídeo, ela é decorrente pela perda dessa cartilagem. Então, quando o paciente vai perdendo essa cartilagem, que protege um ossinho do outro, ele acaba fazendo um atrito, esse atrito gera uma inflamação e produz a dor lombar. A grande pergunta que tem que ser respondida aqui é, Onorato, o que faz perder essa cartilagem? Atividade física, se você não faz, essa cartilagem, ela tende a se diminuir com o passar do tempo mais rápida. Se você fuma, essa cartilagem vai se desgastando, com o passar da idade, com o sobrepeso, com a falta de alongamento, com aquele abdômen que não é um abdômen sarado, é um abdômen famoso, globoso, ele acaba também prejudicando. O abdômen Onorato é aquele que tem uma elevação gigante. Não é bem assim, né? Doutor Gabriel, mas assim, a diferença entre a hérnia de disco e essa facetária lombar, há uma diferença? Muito bem colocado, Carla. A dor de hérnia de disco é uma dor em que você tem um rompimento do disco. O disco nada mais é do que um amortecedor entre um osso e outro, uma vértebra e outra. Esse disco rompe e ele comprime um nervo. Quando ele comprime um nervo, o paciente tem o que nós chamamos de dor neuropática. É uma dor em que dá em choque e ela vai geralmente até o dedão do pé. Então, ela acomete a região da perna, geralmente a região do bumbum, região de dentro da coxa e chega até o dedo do pé. E é uma dor em que o paciente sente a dormência no membro inferior. Então, ele sente que a perna fica dormente, fica dando choquinho, como se tivesse várias formiguinhas andando. Esse é o sintoma que ele refere. Diferentemente da dor facetária lombar, que é uma dor mais localizada na região da coluna lombar. É uma dor em que o paciente sente mais profunda e como se fosse um peso no local. Algumas vezes, essa dor irradia para a região do glúteo, que é a região do bumbum, e para a região das pernas. Quando que ela irradia? Principalmente quando o paciente tem um sobrepeso e quando ele não pratica atividade física regularmente. Está atribuído à faixa etária da pessoa de idade? Isso tem um momento específico? Como é que funciona isso? Não. A gente sabe que com o passar dos anos, as pessoas têm esse desgaste dessa articulação. Mas o que nós evidenciamos hoje é que por mais que tenha se falado em mudar o hábito, praticar atividade física, ter uma alimentação saudável, não são todos ainda que têm esse acesso ou que levam isso a sério. Então, hoje, o fator principal é que são adultos jovens que são cometidos pela dor facetária lombar. E o que acontece com esse paciente? Ele faz raio-x, faz ressonância e geralmente são exames normais. E entra grande incógnita. Mas o que está causando a minha dor? E vem a dor facetária lombar. O que eu vou mostrar para vocês aqui agora, no próximo vídeo, é como que é feito o principal tratamento desse tipo de dor. E é um tratamento que é uma abordagem muito rápida, muito dinâmica. É feito dentro do ambulatório médico mesmo e é guiado por ultrassom. Só para ficar mais completo, doutor, antes do senhor chegar no tratamento aí, as pessoas, atividades no dia a dia, em casa, enfim, quais delas podem prejudicar a pessoa? Porque isso, pelo que eu percebi, acho que você pode também criar o falar do mau jeito e aí está agravando. Para, de repente, usar isso como prevenção. Muito bom, né? Fatores que todos nós já conhecemos e a gente conversa já há algum tempo, Norato. A forma de se levantar, a forma de se abaixar. Tem muitas pessoas que elas puxam água com o rodo. Eu vejo isso no consultório, muitas senhorinhas. A forma de puxar a água do rodo. Às vezes a pessoa puxa lateralmente. Então, ela faz uma manobra que ela deixa o corpo de lado e vem puxando. Olha o trabalho que o seu corpo está fazendo para essa manobra. E se você ficar de frente e puxar a água com o rodinho, de uma maneira mais frontal, isso acaba protegendo a coluna. Estamos falando de calçados também. Então, mulheres que utilizam plataformas muito grandes, acabam sujeitando também esse tipo de lesão. Viu, cara? Então, são alguns cuidados que precisamos ter. Quando a gente vai levantar, dormir, acordei e tal, vou levantar. A forma com que você levanta também, eu acho que é uma consequência complicada. Porque eu já tive problemas, quando eu levanto no susto e tal, de mau jeito, aquilo vai para o dia inteiro, né? É, você faz uma supercarga no local. Os fisioterapeutas adoram ensinar e ensinam muito bem a forma correta de se levantar. Você está deitado com a barriga para cima. Você lateraliza, você fica deitado de lado. Com o braço, você apoia e com a mão, você sobe. Faz esse apoio, né? Aí você senta e levanta. Mas o mais importante de tudo, tem tratamento, né, doutor? Tem tratamento. E essa dor facetária, ela é tratada com um bloqueio. Nós chamamos isso de tratamento minimamente invasivo. Então, com o equipamento de ultrassom, eu vou utilizar uma agulha. E vou infiltrar uma medicação, especialmente um anestésico com alguns anti-inflamatórios, na região da faceta. Ou seja, no local da dor. Então, nós temos uma precisão, que é o fato de você estar assistindo com o ultrassom. A coisa ser dinâmica, você ir precisamente no local da dor e infiltra o remédio. Quando você infiltra essa medicação, duas horas depois, o paciente já começa a sentir uma melhora do quadro do controle da dor. E uma melhora que pode durar até seis meses, se ele seguir as recomendações médicas. Então, isso é legal. Ou seja, é algo que eu consigo ter uma resposta, basicamente, que de imediato. De imediato. E o mais importante, ela tem um período duradouro. Ela dura até seis meses. Então, imagine que em seis meses, você vai conseguir perder peso, mudar o seu hábito de vida, fazer atividade física. Isso são pontos muito importantes que têm que ser levados em consideração. Muito legal. Que bacana. A gente, às vezes, não sabe. E o principal ato de estar ali fazendo uma simples limpeza de uma forma inadequada, você pode estar sendo acometido a esse tipo de problema. Mas aí, a gente fica feliz, porque agora o doutor Gabriel traz para a gente sempre essas dicas e está atendendo aqui em Porto Velho, trazendo esses resultados que são impressionantes. Nem sempre tratar dor ou qualquer outro tipo de doença se refere ao uso de remédios. Muitas vezes, você tem mecanismos intervencionistas que são mais eficientes, mais rápidos e são bem indicados. Por isso, é muito importante a avaliação médica e cada caso é um caso. Tem pacientes, por exemplo, que têm obesidade que não têm uma indicação. Mas a grande maioria, se for feito o diagnóstico de dor facetária, o paciente terá um bom resultado. Muito legal. Sempre muito bacana receber o senhor aqui. Um grande abraço. Obrigado pela vinda. Até a próxima. Muito bem. Olha, e para você que tem dor crônica, como enxaqueca, dor de cabeça, dor nas costas, hérnia de disco, que a gente falou agora há pouco, né? Fibromialgia. E aquela dor também que atrapalha a sua qualidade de vida. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa conhecer o atendimento personalizado, humano e efetivo do médico doutor Gabriel Longini. Ele é médico, membro da sociedade brasileira, para estudo da dor e se especializou no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Instituição que ele é professor convidado hoje em dia. Viu só? Então, se precisando, tem que procurar o nosso doutor Gabriel Longini. E olha só o recado que está chegando para você que acompanha o Câmera Mais. No Brasil, a dor crônica atinge 37% das pessoas. E a automedicação pode trazer riscos sérios à saúde. Mas saiba que dor tem tratamento. Doutor Gabriel Longini é médico, membro da sociedade brasileira para estudo da dor. Tem experiência clínica, conhecimento especializado. Traz um tratamento individualizado com tecnologia moderna, como a termografia. Saiba mais. Agende sua consulta. Doutor Gabriel Longini. Viu só? O doutor Gabriel Longini atende na Clínica Center Plástica, que fica na Carlos Gomes 2119, entre João Goulart e Salgado Filho. Para você marcar uma consulta, basta ligar ou enviar um WhatsApp para o 98164-9090. Falou em tratamento da dor? Falou o atendimento com o doutor Gabriel Longini. Portanto, fique ligado nessas dicas que a gente traz para você. E na semana que vem ele vai estar de volta aqui no programa. Você tem dor? O doutor da dor responde. Oferecimento, doutor Gabriel Longini.